Opa pessoal, beleza? Igor aqui. Estamos para mais uma live de Dead By The Night Mobile. Eu hoje, agora eu acabei de editar um vídeo que eu fiz lá pro meu canal principal, deixa eu ver aqui. Que foi o da live da semana passada que eu fiz Dead By The Night, só que agora vamos fazer uma nova. Eu gostei de editar, apesar que demorou muito, eu gostei de editar. Deixa eu ver o mic. Deixa eu montar aqui, só pra vocês inteirem que eu vi isso, né? Meu computador aqui travou. O Windows não tá respondendo. Né, fogo? Obrigado, Windows. Nós, Windows. Isso aí que o Windows faz. Gente, eu não tô reclamando do Windows 10 não, que o Windows 10 é top. Eu tô reclamando do Windows 7, que eu tô com preguiça de atualizar aqui o Windows. Meu mic eu acho que tá tudo bem. Deixa eu ver. É, meu mic tá tudo certo. Aí ó galera, antes deixa eu mostrar uns updates aqui pra vocês. Eu tô jogando muito Dead By The Night atualmente, eu tô quase com um milhão de sangues. E eu comprei alguns novos assassinos com dinheiro de verdade. Cadê? Deixa eu pegar o assassino mesmo. Vocês já podem tá anotando aí um novo assassino. Até eu quero a coelha. Tá, como é que muda? Ah, aqui. Ó, vocês podem tá anotando que eu comprei, ó. Eu comprei o Doutor, que eu comprei na nave. Comprei essa mulher bruxa, que é horrível, e o Michael Myers. Os que eu gostei mais foi a coelha, o Trapper e o Michael Myers. São os que eu mais tô jogando. A bruxa, eu só joguei umas partidas pra ver se eu tentava me acostumar. Mas não deu muito certo não. Eu não gostei muito da Dana não. E agora eu consigo comprar mais um assassino que tenha isso. Aí, eu compro qual galera? Ó. Tem esse homem aqui, que é o cara do sino. Tem essa daqui, que é a enfermeira, que eu não gosto. Tem a praga, que eu não gosto também. Os daqui que eu gosto. O palhaço. A espírita. Esse daqui, mais ou menos. Que é o... A negião. Esse daqui eu gosto bem mais ou menos mesmo. Ah, e vocês querem que eu compre qual galera? Bora lá galera que tá na boiá. Galera que tá pelo YouTube. Avisem aí. Qual eu compro? Ó. Entre essa, essa e essa. Qual eu compro? De todos, o palhaço é o mais fraquinho. Meu irmão. Eu queria tanto comprar a P.I. também. Que dizem que ela é uma das melhores personagens. Eu vou comprar a negião. Vou comprar a negião. Comprei a negião. Tá, no finalzinho da nave aqui eu testo ela. Porque hoje eu quero sobreviver. Vamos lá. E eu quero testar uma personagem aqui. Um personagem de sobrevivente aqui, inclusive. Que tipo, eu tava vendo. E dizem que ela é uma das melhores. Eu tava até jogando. Mas eu não gostei muito não. Que é a Claudete. Claudete. Tá aí já personalizada. A minha Claudete. Bora nessa. Nós deixa um negócio desse. Oferenda nenhuma tá carregada. Oferenda nenhuma tá carregada. Nós botar uma carta. Pronto. Eu quero testar a Claudete. Dane-se. Eu não jogo bem com Claudete. Mas eu quero testar a Claudete. Claudete é meu ruim. Desculpa. Eu ia bater no microfone aqui sem querer. Ah é? Já achou a partida? Ótimo. Ó como tá meu time. Pelo menos uma. Uma. Pelo menos uma. Que tá bem equipada. Eu posso falar o quê? Que eu tô uma desgraça também. Que eu tô uma desgraça também. Pum. Meu irmão. Não jogo bem de Claudete. Vocês especialistas na boiá. Que negócio desse de palavra-chave ativada? É o mapa do palhaço não, né? Graças a Deus, não Vou vim já aqui pra cima É o mapa do palhaço, o mapa da nave passada Bora fazer esse geradorzinho aqui Aqui, ó, vocês já podem ver que eu tô muito melhor Muito ótimo Boa, Igor, boa, boa É o nada de face Isso daí me traz todas as más lembranças Isso me traz tantas más lembranças desse nada de face Eu quero só evitar esse assassino Meu objetivo é escapar Vou salvar na alcarinha Vou salvar na alcarinha, pô Ah, não, é sério que ele tentou se soltar sozinho, meu amigo Aí ferra com toda a estratégia do Cláudio O cara ainda tá guardando caixão, safado Meu Deus Meu coração está batendo como uma pamunha Eu só vi o cara vindo até mim Eu já me assustei Eu tô quase me cagando aqui de medo Aí sabe que tem um gerador aqui É sacanagem também Nós aqui precisamos em toda calma Nós aqui temos que em toda calma Vocês estão ligados, né? A gente vai perder essa Porque os caras ficam, tipo, guardando caixão Aí tem como não, né, meu amigo? É sacanagem também É sacanagem, tipo, guardando caixão Os caras ficam, tipo, guardando caixão A Claudete não é muito boa Porque com ela sempre aparece esses Sempre aparece muito esses negócios que eu esqueci o nome Que tem que ir pra apertar na hora certa Ah, não! Para que é nada, corre! Corre, Fih, corre, Fih! Desculpa, Fih, desculpa, Fih! Só corre, só corre, só corre, só corre! Olha o sapão aqui! Meu Deus! Meu Deus! Corre, corre, Fih! 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 Não, não, não Eu caí na maracutaia do maracufest Debate Não, isso daí, meu amigo É um absurdo Esses caras deveriam ser banidos do jogo Agora corre, fi Agora corre, agora corre Vou fugir, adeus Adeus Me respeita a minha história Se não fosse eu distraindo e fazendo geradores A gente nunca teria escapado, meu amigo Ai, 15.787 Me respeita Minha história Fiz mais ponto que assassino Tô no nível 15 Mas esse Netherface, meu irmão É um cara desgraçado Na noite passada vocês viram Eu não gostei muito da Claudete, não Eu prefiro o meu Dwight mesmo O Dwight está melhor Não tem nada de oferenda A gente bota isso Bora dar uma melhorada aqui Na nossa expressão, né Bora dar uma melhorada aqui na nossa expressão, né Bora iniciar aí a partida Bora dar uma melhorada aqui na nossa expressão, né É, tá bom Ai, será outra partida Aterrorizamente aterrorizante Ou será uma partida somente Partidovski Mas vocês viram A minha evolução De quarta-feira passada pra cá Vocês viram minha evolução Vocês devem estar de sacanagem com a minha cara Mas vocês viram minha evolução É, olha Até que tamão, hein Meus amiguinhos tamão Então o assassino tá melhor ainda O assassino vai pregar todo mundo no gancho A última partidinha Essa daqui vai ser a última partidinha da nave Eu não quero ficar fazendo nave muito grande E depois nós vai testar a Negeão Sei que a Negeão tem uma habilidade Que ela, tipo, corre muito rápido E consegue passar essas placas de madeira E fica sangrando com os cara Aí com os cara Eu tô dando muitos spoilers pra vocês Mas qualquer pessoa que assistiu Febatista sabe Lembrando que hoje Se você ainda não assistiu No meu canal principal Foi um vídeo de De Foi Chegou Acabei de lançar um vídeo No meu canal principal De Dead by the Night Mobile De Ótimo, tá todo mundo aqui Então nós faz o que? Vem aqui apenas quietinho Tá ligado? Meu Deus Corre, corre Vai, corre, 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 corre Caraca, essa partida eu tô muito desatento Corre, 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 corre Corre fião Corre fião Corre fiate, corre fiate Corre fiate Corre fiate Corre fião, corre fião, corre fião, corre fião, corre fião, corre fião Sou um gênio, me respeita, eu sou o mestre no Dead by the Night Mobile Respeita o mestre, respeita o mestre Não Não Ainda bem que é pra eu refisar os geradores Aí eu vou nem debater com ele Vou nem debater Não, isso não é possível Que sempre eu pego esse assassino e que meus parceiros são antas Meus parceiros são mais antas Vem, corre, corre Corre não, vem, vem, rápido, rápido, rápido Preciso me salvar rápido, 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 rápido Agora corre fião, agora corre Segura 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 Rápido, 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 rápido E agora nós salva a parceira E agora nós salva a parceira Caraca, meu amigo É isso aí que tá brilhando, hein, galera? Alguém sabe o que falar? Vai ajeitar sozinho Essa foi pra minha conta sozinho É que sempre tem um negócio pra pegar Ah, já pegaram Já pegaram Vamos ficar aqui um pouquinho paradinho, né, galera? Caraca, eu tô até canado Tô até canado Fia Travou, não é possível Fia Não, não é possível que só tenha esse gerador aqui perto E não é possível Que gerador tem que fazer tanto barulho Filho da... Corre Vou correr, vou correr, vou correr, vou correr, vou correr, vou correr O cara tá muito perto Dá pra arriscar, não? Dá pra arriscar, não? Tá muito perto Por favor, me diz que o outro cara tá fazendo gerador É duas ou uma Ou é neva pra o grancho lá de baixo Ou pra um da superfície Mas Que o mais provável é pro de baixo Segura aí, fi Tô nem aí Amigos, primeiro Agora corre, fi Corre, fi Tem como fazer mais barulho Não, Dwight Votra e nem pra mim Todo Que o mais Ah! Para cá, vamos para cá. Sai daí, sai daí. Corre. Aqui, eu, 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 eu. Isso vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Vem comigo, vem suave, vem tranquilo. Vai, faça os geradores enquanto eu distraio. Ah, desgra... Tem como pular mais devagar não, duete. Maldão! Gente, esse cara é um psicopata, tá? Psicopata esse cara aí, total. Debate! Debate! Bolsonaro! Nula! PT! Trump! Marina Rios! Bônus! Eu acho que ele ganhou só um pouquinho de debate. Tudo bem, eu aguento. Como assim? Eu tava indo, eu não fui pro espeto nenhuma vez nessa rodada. Tá bugado isso aí. Eu não fui pro espeto nenhuma vez nessa rodada. do computador, eles botam tipo um som de teclado, como se a gente estivesse apertando espaço direto aqui, tá ligado? É, fui pra Vana. É, fui pra Vana. Essa rodada deu não. Fui pra Vana. Corre! Rápido, rápido! Vai dar! Vai dar! Vai dar não. Bye bye Goodbye bye bye Goodbye good gang 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 Tá, bora testar na legião agora Bora dar uns sustos agora Fui segundo com maior pontuação Bora testar na o novo assassino O novo assassines Epa, tem nenhum item Tem nenhum item Calma aí Bora primeiramente pegar uns itens aqui Né galera Pegar esse daqui Tá, tá bom Vamos perder? Vamos Mas é só pra dar aquele teste Aí eu vou treinar E quem sabe uma live Que eu jogo só de assassino Vai demorar um pouquinho aqui Eu vou beber água Tá galera Já chego Tchau 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 Amém. Tô de volta galera, achou partida? Não. Vou dar aqui uns 5 minutinhos, se não achar em 5 minutinhos eu encerro a 9. Porque demora muito pra encontrar partida de assassino, eu quase não tenho paciência quando eu tô tipo pra jogar de assassino mesmo. GutiGang, 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 GutiGang. É, encontrou? Ó, só tem uma boa, dois mais ou menos e um ruim. Bosta é quando não tem bosta nenhuma. Caraca, dois modificador de mapa. Evite guardar caixão sem necessidade, como esse escorno que guarda caixão. Galera, por favor, caso vocês queiram guardar caixão e instalar em Dead by the Night Mobile, não guardem caixão. Que é chato por um caramba, por favor, não guardem caixão. GutiGang, 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 GutiGang. Deixem soco no meu microfone, GutiGang. Quem tá a pena buiá, galera, eu recomendo você ir lá no meu canal do YouTube. Igor Rafael no Membros, é onde eu tô transmitindo essa live, beleza? GutiGang, 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 GutiGang. GutiGang, 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 GutiGang. Pronto, estamos numa partida de Dead by The Night Mobile. Eita, esqueci de configurar. Pera aí. Gráficos, baixo. Baixo também não dá não, pera aí. Médio. É médio mesmo, configura isso aí. Caraca, eu amo o mapa do Michael Myers, não sei porquê. É o mapa mais difícil que tem. Eu já ativo aqui nossa velocidade. Minha filha, minha filha, derruba. Acabou, não. É bem complicadinho, mas tá de boa. Então eu vou fazer ela derrubar logo na minha cara. Derruba, filha. Sangra, sangra. Sangre. 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 Ah tá depois eu pego ela tipo gerado o primeiro E aí E aí E aí E aí E aí Caraca tá perdendo tão rápido assim que eu lembrei não era tão rápido assim não nem falo em bagulho aqui foi Eu acho que nerfaram os negócios meu amigo É só bem complicada essa assassina Mas é legal de jogar com ela é só complicada Foi pra cá Você Nefara que negócio meu irmão Ficar nessa frescurita eu quebro não tem problema não Foi pra cá Foi pra cá Quebra isso aqui Deu pra cá não Pera tá atrás tá atrás Tá aqui É a outra Caraca é complicado demais jogar com essa assassina Muito complicado Porque tipo O objetivo dela não é ferir O objetivo dela é você ficar machucando as pessoas pra elas se ferirem depois Ah não Ah não na hora que eu ia pegar Peguei Peguei Uma já foi pra vala Uma já foi pra vala Uma vai pro espeto agora Uma vai pro espeto agora E aí E aí E aí E aí E aí Aqui ó Aqui ó moço eu não quero não mas vocês toma aí uma carninha espetinho de carne humana espetinho de carne humana Preciso bater Preciso bater Não Corre vai corre Tá todo mundo aqui meu amigo É o que a festa do brigo vico Aí galera Quem não for inscrito inscreva-se Quem puder ir lá no meu canal principal vá É o Igor Rafaiano Só procurar aí no YouTube Ou tá nos meus canais fixados aí também Tá nos meus canais fixados aí tá galera Aê Vai pro espeto Cara eu só não encontrei esse ghast aí eu acho que é um robô não sei Olha o rastro aqui O rastro da minha vítima Olha o rastro aqui Aqui Só seguimos o rastro da minha vítima Só pra eu ver aqui um pouquinho Cara que eu tenho ninguém com o coração machucado aqui perto Deixa eu quebrar essa tábua que eu tô vendo uma hora essa tábua me atrapalhar Ficar mesmo nessa papagaiada aí meu amigo Sangre 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 Essa mina tá me irritando muito meu amigo Essa mina tá me irritando muito Oi gatinho beleza? Suave moço Se você tiver pra boiar eu recomendo você ir lá no meu canal Igor Rafaiano membros Vai vai vou pegar vou pegar vou pegar Recarrega Tenho que recarregar o poder não Ah quando eu ia bater não Sabia que ela ia derrubar Essa mina tá me irritando Tá bom você joga Calma que foi Tá bom você joga Joga muito jogo de terror Joga moço Eu só dei uma paradinha na com os games no meu canal mas eu vou voltar Ano que vem Porque tipo eu tive um problema mas Vou voltar se Deus quiser Com os games de terror Olha o rastro aqui rastro Isso aqui é rastro em Vão deixar amiga Covardes Vão deixar amiga Covardes Covardes Que eu não aguento só mais assistir FF e Amongu Eu só trago mais em live tá ligado Mas eu jogo outros jogos Jogo Minecraft, Fortnite O nome do meu canal O nome do meu canal é Igor Rafaeno Diga aí se vocês estão vendo É esse canal aqui ó Igor Rafaeno Fortnite Mas eu trago também Eu falo de curiosidade sobre Marvel Maiores vinos de cinema Um desafio humanamente impossível no Minecraft Que eu fiz ao vivo com vocês Reagindo a streamings Reagindo ao canal do meu amigo Fortnite com os inscritos Minecraft Netflix vs Amazon Eu jogo muito isso tá ligado Tá deixa eu desabilitar minha câmera Agora Ok tá bom Kkk A gente tá rumo aos 500 inscritos até o final do ano Vocês acham que eu consigo? Eu atualmente tô com 251 inscritos Mas eu vou encerrando a live por aqui galera Beijo bem grande a todos que participaram aqui da live Sim Obrigado moço Você não sabe como isso me agrada muito Eu também tenho sonho de ser um grande youtuber algum dia Provavelmente vai acontecer Com certeza não Porque é humanamente impossível chegar Mil inscritos ou algo superior a isso Porque eu sou um águia no Epaminébix Mas essa foi a live de hoje Muito obrigado a todo mundo que assistiu Beijo bem grande a todos Falou Fui Tchau Tá como é que encerra? Eu esqueci Faz muito tempo que eu faço live pra...